Plenitude, produção Seja Barra, Plenitude Vamos entrar agora em Plenitude. Eu, você, Joana de Ângeles e Sebastião Camargo, que é o nosso convidado de hoje. Olha só, ele vem de Mato Grosso do Sul, longe, né? É, pois é. Ele vem falar sobre o despertar da consciência. Um maravilhoso livro de 400 páginas, que é uma receita de autoconhecimento, de autocura e que se aprofunda muito, muito, embora ele diga que não é tanto, mas se aprofunda muito no espírito, no ser. Então, ele faz esse trabalho, esse estudo, numa sequência de mais de 20 anos, e aí lançou esse livro. Tem muito mais coisas que é a continuidade ainda desse livro para lançar. Mas, quando você ouvir ele falar algumas coisinhas agora, você vai falar, nossa, tem mais? Então, com a gente, Sebastião Camargo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Plenitude. Eu já cheguei aqui me sentindo pleno, porque entra nessa ambiência amorosa, principalmente com a vibração dos nossos telespectadores, e com essa amorosidade dos espíritos que nos conduzem, eu já estou me sentindo permeado por essa plenitude de Joana de Ange, de sua equipe e tudo mais. Gratidão profunda, alegria e honra estar aqui. Obrigada, Sebastião. Nós é que ficamos muito felizes em recebê-lo. Sebastião, esse livro, capa maravilhosa, que tem esse olho enorme de eros aqui, tipo assim, né? Eu enxergo tudo até a alma. Uma capa fantástica, capa dura. Já está na oitava edição? Já está na oitava edição. Já passou dos 30 mil exemplares fora essa edição, capa dura, que saiu tanto esse, que é o capa dura com costura reforçada, quanto com o airou, que é o aramado, cobreado, que fica mais fácil para quem gosta de estudar, fica mais fácil manusear também. É isso mesmo. Está lindo. Conta para a gente um pouquinho qual é o resumo, digamos assim, do livro Despertar da Consciência, para que o público já comece a entender um pouquinho sobre tudo que a gente vai bater papo hoje. A primeira coisa que foi a intenção real fosse fazer uma síntese do ensino universal dos Espíritos, como uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. E, ao mesmo tempo, se a proposta do Espiritismo é estudar a origem, a natureza e a destinação do ser, ele vai ter esse outro propósito também. Então, desde a origem, a natureza e a destinação do ser. E depois, finalizando como um manual ou um tratado de saúde integral. Não deixa de ser um livro de autoconhecimento visando a autoiluminação. Com certeza. Como foi que você teve a ideia de colocar tudo num livro desse? Porque você estudou muito, né? Estudamos um pouquinho, porque o Espiritismo nos convida a isso. Se Allan Kardec estudou mais de 30 ciências correlatas, não seríamos nós fugir a regra, pelo menos tentar imitar os seus exemplos. Então, quando nós começamos a fazer um estudo da obra kardeciana e das obras sequentes, como Gabriel Delany, Camilo Flamarion, Gustavo Gellet, Léon Denis, Alexandre Akizakov, Epsajan. E, vibrando na frequência desses seres, fomos chegar até Emmanuel, João Adeange, André Luiz, Ramatiz e vários outros luminários. Então, quando nós percebemos a realidade que está em cada obra fracionada, e agora nós gostaríamos de juntar isso num todo, mas antes era apenas um estudo para compreender a nossa própria origem, a nossa natureza e destinação. A ideia do livro surgiu quando um dos participantes, para ser mais exato, a jovem Irandi, mesmo sendo uma mocinha com pouco mais de 70 anos, visitada pela osteoporose generalizada e pela osteomielite, e ela fazendo os exercícios propostos nesse estudo, com Joana de Angeles, de mentalização para a reconstrução do seu próprio corpo, ela reduziu de osteoporose generalizada para a artrose em três meses. Ficou mais exatamente nas juntas. E depois, com seis meses, ela recebe alta do seu médico, como totalmente curada de tanto da osteoporose como da artrose e também da osteomielite. E, a partir daí, ela mesmo disse, por que não fazer algo ou um livro para colocar isso ao alcance de muitos? Com certeza. Só que eu não tinha sequer noção do que era organizar um livro. Estudar mais de 20 anos, foram mais de 25 anos até, foi fácil. Só que para colocar o livro, ou em formato de livro, eu gastei mais ou menos oito anos. E só para corrigir o livro para ele ficar pronto, porque ele só ficou pronto na oitava edição, que foi lançado em 2013 e somente em 2019 que ele ficou pronto. Caramba! Ou seja, ele é extremamente trabalhado, né? Com certeza. Foi o estudo de mais de 1.700 livros segundo os espíritos, fora do corpo ou no corpo. Muitos que tem lá que não existe mais, porque foram queimadas as bibliotecas, outros ainda não existem do lado de cá, e outros tantos que já existiam na obra kardeciana e sequentes. Que bacana! Na sua visão, como é que você define o espírito? Eu começo analisando vários autores, mas com Hermínio Corrêa de Miranda, ele narra que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. E com Joana de Ângeles, com André Luiz, com León Denis, com o próprio Kardec, entendemos que o espírito individualidade ou individualizado é a soma de todas as nossas vivências. Agora, o espírito, o princípio inteligente do universo, é apenas a menor de todas as partículas existentes no cosmos. Então, o espírito princípio inteligente é apenas uma fração, uma fagulha de luz, segundo Joana de Ângeles. A mônada primeva ou primordial, o átomo primitivo. Agora, o espírito individualidade é um número incontável desse espírito princípio inteligente do universo. Se tudo evolui, estamos imersos na essência divina e somos o resultado, será, dessa evolução? Com certeza, porque se tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcântico que começou por ele, começou por ser um desses átomos. Então, tudo está em plena evolução. E quando vemos esse tratado de física quântica, como sendo o maior tratado de física quântica, nós já conhecemos, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, na questão 540 do Livro dos Espíritos, vemos o roteiro por onde seguiríamos na questão 560. Todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Presidir é estar no comando. Se hoje somos um espírito, mesmo encarnado em uma fração, nós estamos comandando esse corpo. Mas ontem, anteontem, nós fomos cada átomo desse corpo em primeiro lugar. Primeiro somos e depois animamos, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Na verdade, o que é a mônoda espiritual e a sua forma de vê-la? E como é que se dá esse processo de evolução dela? Base científica do Espiritismo é a obra O Cientista, Hebe Sachan. Então, quando ele narra que a mônada primitiva é Deus, na qual figura mônadas menores, mundos e seres, todas as situações que existem, são aglutinações dessas mônadas. Por exemplo, Hermínio Corrêa de Miranda em Alquimia da Mente, Pietro Baldi em A Grande Síntese, Sabedoria do Evangelho com Carlos Torres Pastorino, eles narram que esta matéria-prima do cosmos, que é a mônada menor partícula, nascida do psiquismo divino, que é uma expressão do verbo criador, a partir do momento que ela fraciona, ela começa a se unir de duas ou mais, formando o amor. Joana de Anjos, na obra O Amor como Solução, ela narra que o psiquismo divino é a matéria primitiva. O prolongamento do psiquismo divino é o amor. Antes do amor, não existia a criação. A própria mônada, ou o amor, é a reunificação dessas mônadas, muda-se, inicialmente, em unidades cada vez mais amplas, formando a substância que gera e depois nutre, e mais tarde, para organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Como é que você entende a matéria psi? Isto é, a matéria espiritual que está fora do alcance do sentido dos homens. Um trajeto rapidinho. Antes da mônada existia o psiquismo divino, ele nasce dela. Duas ou mais, forma a matéria elementar. E essa matéria elementar vai unindo-se em duas ou mais, também forma a base do fluido universal. Esse fluido universal transforma-se na matéria mental. A matéria mental é em bioenergia, que vai formar os infracorpúsculos do mundo subatômico. As linhas de forças, até a composição do átomo físico. Esses átomos se unem em dois ou mais, formando o reino mineral, mais tarde as moléculas se reúnem, se especializam e se organizam, formando as células vegetais, depois animais, pré-humanas, humanas. E no ápice do corpo humano, após passar por todos os sistemas do corpo, esses átomos físicos transformam-se em psiátomos. E esses psiátomos, por sua vez, assim como tudo que existe no mundo físico são compostos de átomos, no mundo espiritual, os espíritos e tudo que existe por lá são feitos de psiátomos. Como você entende o pensamento? E eu ficaria com León Denis e Joana de Anjos também. O pensamento é algo tão complexo que antes de pensar no pensamento, precisamos entender a origem da própria vida. Mas vamos imaginar assim para ficar mais fácil. A consciência ou o espírito individualizado não pensa, ele intui. Então lá não existe o pensamento organizado. O pensamento é aqui da periferia, que nós chamamos de mundo racional. Tanto que Emmanuel narra que esse mundo racional composto pela inteligência, pela imaginação, pelo próprio pensamento, pela memória, etc., ele calcula alguma coisa, ele cataloga, ele compara e analisa, só. Agora, o que está na essência do ser, que é o ser intuitivo, que é o sentimento aprimorado, que são as virtudes, esse sim cria, alimento que foi criado, edifica e ilumina. Então, quando falamos de pensamento com Allan Kardec, o pensamento não é outro, senão uma expressão da consciência, como se fosse uma fração diminuta dessa própria consciência. A vontade, sendo a gerente da mente, que é o laboratório no qual o pensamento vai tomar forma, ela traz da consciência para a mente intuições. Quando chega na mente e entrega a encomenda, chama-se pensamento. André Luiz fala que é a nossa capacidade criativa em ação, que vai depender da inteligência para moldá-lo e da imaginação. Se eu tenho inteligência daquilo que quero criar, eu uso a minha imaginação e aciono a minha capacidade criativa e crio a forma. Então, pensamento, inteligência, imaginação, consultando a própria memória do que já fizemos, cria a forma. O sentimento cria vida, ou dá vida a esse pensamento. A palavra, segundo o Joana de Anches, é a roupa com a qual vamos vestir o pensamento, as ideias, para projetá-lo. Então, ela vai dar movimento e a atitude vai dar direção. Então, o pensamento em si, uma expressão da consciência no mundo racional, não é outro, senão uma diminuta fração dessa consciência como capacidade criativa. Gente, é incrível, né? A criação do pai, como tudo se encadeia, se encaixa, e a gente quer entender ele. Eu fico imaginando Emmanuel quando fala Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Aí é que a coisa pega, porque você fala, como assim? Peraí, qual foi a parte que eu perdi disso? Como definiu Jesus, ou nos lembrou, para ser mais exato, sois deuses. Então, somos deuses em miniatura, com capacidade guardada as devidas proporções do próprio Criador. Então, se ele é o supra-sum na criação, nós, no diminuto espaço, nós temos igual poder. Segundo Joana de Angeles, León Denis e outros, como espíritos imortais, criamos o corpo e temos o poder para desmontar esse corpo e reconstruí-lo num relance. Como espíritos. Como almas encarnadas, às vezes não sabemos a função de um único átomo desse corpo. Caramba, né? Você pode, através do pensamento, curar as suas dores, as suas doenças? O pensamento, segundo Emmanuel, é um fluido vivo, que tem o poder de aglutinar a matéria, dizimar aquela aglutinação, ou seja, ele interage e transforma a matéria em todas as suas dimensões, segundo Emmanuel. Então, como com o pensamento, guiado pela inteligência, qualificado com sentimentos, moldado pela imaginação, projetado pela palavra verbalizada ou mentalizada, eu posso construir qualquer realidade no meu mundo mental, perispiritual e físico. Segundo Joana de Angeles e outros autores também. Incrível. Agora, como é que funciona essa cura, tanto física, quanto emocional, que a gente sabe que está somatizada, né? O ser humano, normalmente, didaticamente, o dividimos em quatro dimensões. A super consciência, onde está o reino de Deus em nós, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, ninguém lhe tira o que é esse patrimônio. O inconsciente, onde está o oceano das vibrações perturbadoras, que são emoções, traumas, conflitos, mágoas, ressentimentos. O subconsciente, que é o gerente do universo mental, perispiritual e físico, por meio do automatismo. E o consciente, que é o nosso campo de atuação, que é a própria mente. Então, tudo que eu crio no consciente, eu reconfiguro o meu subconsciente. Imaginando aqui, a mente está aqui, o subconsciente está na frente da mente, antes do perispírito. Então, quando eu penso, fatalmente, eu reprogramo o meu subconsciente. E, ao mesmo tempo, o perispírito e o corpo físico. Quando eu intenciono pensar, eu preciso conectar-me com a minha consciência. Não tem como conversar com ela, se não passar pelo inconsciente, pelo umbral em mim. Então, se eu tiver convicção, eu não fico, porque se eu não tiver, segundo o Jornal de Anja, assim que o consciente abre a cortina que o divide da superconsciência, o aparente adversário vem à tona, que é o inconsciente. E a minha mente se vê, às vezes, invadida por ideias perturbadoras. Se eu parar, segundo a autora, e acalmar essas emoções, que são as causas das enfermidades, e começar a pacificá-las num diálogo amoroso, agora elas me deixam pensar. Principalmente sabendo que eu estou pensando para iluminá-las, para plenificá-las, e não para expulsá-las. Porque se são a causa, primeiro eu pacifico a causa, e se eu conseguir pacificar a causa, o efeito acontece instantaneamente. Agora, se eu quiser curar o corpo sem pacificar a causa, eu vou ter que construir átomos, e Allan Kardec nos ensina a criá-los no livro dos médiuns. Eu vou construir moléculas saudáveis, e ele nos ensina a criar isso na obra A Gênese. Então, eu posso construir alguma coisa para pacificar o efeito. Vai aliviar. Mas a causa só desaparece quando eu mudo as emoções que estão perturbando esse universo de expressão que nós chamamos de mental, perispiritual, e ao mesmo tempo, psicoemocional, moral, aqui na periferia, gerenciando ou manifestando no corpo físico. Nós temos como detectar qual o órgão que está em estado maior de sensibilidade, antes que desopilhe da alma todas essas dores emocionais que estamos guardando? Normalmente seria assim, se você pensar harmonicamente, o primeiro órgão a receber a assistência é o mais fragilizado. Se você vibra negativamente, o primeiro órgão a receber também é o mais fragilizado. Normalmente, quando você fica fora do prumo, meio descompensado, normalmente dói a boca do estômago, como a gente fala lá na roça, que é o centro gástrico, e começa uma perturbação nessa direção. Dependendo da emoção que se expressa, mesmo antes dela eclodir aqui, você já começa a sentir um desconforto emocional na área do centro cardíaco. Como se estivesse prevendo alguma coisa que virá. Se for algo na direção do laríngeo, uma palavra que está incubada, que daqui a pouco vai surgir uma situação, já começa aquele rã-rã, alguma coisinha, já perturbar por aqui, antes de você disparar a palavra. Se for algo na audição que você vai ouvir o que não deve, às vezes já começa algumas zoadinhas, porque esse povo sabe por quê. Porque a consciência, conforme está no livro dos... O livro Evangelho Segundo o Espiritismo dá um exemplo legal. Então, se você está no segundo andar de um prédio e eu estou no térreo, você enxerga mais coisas do que eu enxergo. Então, a consciência sabe, mesmo antes de você fazer a besteira, o que você vai fazer. Você já tem a consciência. Normalmente, você tromba no móvel da casa, ela envia a morfina antes de você bater para que não doa. Você sabe disso. E depois aparece só o hematoma. Então, a consciência, sabendo, ela envia um comando para o próprio psiquismo da mente ao físico já se preparar para o melhor ou até para o pior. Porque ela sabe, mesmo antes que a criancice da alma encarnada vai acontecer. Porque um pai sabe quando o filho vai fazer uma peraltice. Pode fazer de conta que não sabe. Por isso, ele cria situações para tentar auxiliar para que não faça. Então, lá no fundo, se você for consultar, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que você que está acusando o outro da desavença, lá no fundo foi você que começou. Isso está no Evangelho. É um fato isso. Quando a pessoa, como você já citou, a boca do estômago, vamos lá, quando a pessoa tem dificuldade de alimentação, ela tem algum problema digestivo ou muitos problemas digestivos? Se essa energia estiver em desalinho, a energia gástrica que gerencia todo o sistema digestivo, esse chakra, esse fulcro de energias, uma mão ou melhor, um braço pode ficar mais curto do que o outro e a perna também. Quando a gente fala que a espinhela está caída. E lá na roça, a gente benze de espinhela caída e aí a perna fica do mesmo tamanho de novo e os braços ficam. Porque se você estender o braço, vai ficar um mais curtinho do que o outro. Estender para cima e fazer isto. E se você medir as pernas, esticar as pernas da criança, você vê que uma está mais curta, às vezes um centímetro, meio centímetro do que a outra. E assim que você faz a oração, equilibra os elementais, porque são instintos que estão gerenciando esse setor, na área do subconsciente ou dos automatismos, assim que equilibra, volta à normalidade. Quando você está com essa energia em desequilíbrio, você tem vômito, você tem azia, várias situações ocorrem na sua área estomacal e nos seus próprios... Não faz a digestão, fica... Não faz a digestão correta, você vomita, você tem diarreia e equilibrou-se. Você lembra das crianças que tinham o vento virado, lembra disso? Não, com o vento virado. Quando vira o vento, porque a espinhela vira, desequilibra o chakra, a mulherinha aqui no centro coronário afunda, na criança que ainda não tem a estrutura óssea pronta, você passa a mão na mulherinha da criança e percebe que está afundadinho, ela está em desequilíbrio. Normalmente, se ela faz cocô, fica verdinho. A gente fala que ela está com o quebranto ou vento virado. Olha só! equilibrando a energia, ela volta à normalidade, passa a defecar normalmente e com o adulto também ocorre o desequilíbrio, não tão grave quanto na criança, mas também desequilíbrio, o suficiente para não ter fome, ter enjôo, só de pensar num alimento já está com o estômago embrulhado, como a gente fala, começa aquela repugna e etc. Equilibrou-se, aí volta o apetite. Quantas pessoas nós já fizemos o passe, a oração ou até para alguns que quer chamar de benzição, assim que termina ele já perde comida e já estava sem comer, às vezes há uma semana ou três dias, como fosse um processo quase de falência total dos órgãos. Não só criança, adulto também é a mesma coisa. Agora, então você faz, estica os braços, tal, mede. Às vezes uma maneira de a gente medir é bem simples, você pega uma toalhinha, você pega um paninho aqui do cotovelo até o dedinho, pede para a pessoa esticar o bracinho bem direitinho, assim. Esticou, você mede daqui até aqui. Aí vai fazer as suas orações, vai conversar com os elementais do jeito que você sabe, vai fazer o passo, o que você souber. Depois você pega a mesma toalhinha que você mediu e marcou. Aí você vê que às vezes tinha um centímetro mais que estava fora do prumo. Assim que você acaba de fazer a oração, a bioenergia, fazer todo o processo, a pessoa muda totalmente. É como se você tirasse com a mão, como fala no popular. A pessoa estava toda descompensada e passa a ficar normalmente. E ela tem que mentalizar o que nesse momento? normalmente a gente costuma pedir para Jesus, pelo menos para a pessoa, mentalize Jesus, mentalize Nossa Mãe Santíssima, mentalize um benfeitor, mentalize a natureza, mentalize a sua saúde. Então, a gente tenta focar a mente da pessoa em algo nobre, em algo bom. Principalmente nela perceber, perceber-se saudável, em paz, em equilíbrio, serena, alegre, feliz. Ela criar um estado de alma que ela gostaria que tornasse a realidade. Assim que ela começa isso, ela abre o seu psiquismo e a gente entra reorganizando porque ela abre as portas desejando ser aquilo. Aí fica fácil a assistência. E quando, uma coisa muito interessante, antigamente, não se ouvia falar em intolerância alimentar. Era raro, raríssimo, uma criança que tinha intolerância a leite, nascia até descobrir que ela tinha intolerância a leite, a leite, a glúten, a soja, a tantas outras coisas. Ou seja, vai desenvolvendo cada vez mais a intolerância a grandes moléculas. Como é que, hoje em dia, assim, a gente conversa com pessoas, tem intolerância até do pensamento, acho, que tem intolerância praticamente a tudo. E antigamente não tinha isso. E hoje em dia, assim, parece que avassalou a terra com tamanha intolerância. E antes não tinha. Ou ninguém sabia. Tem duas coisas acontecendo nesse processo. primeiro que é a hora de uma transição, de uma transformação de coisas que estavam embaixo do tapete e vieram à tona. Primeiro, você falou antigamente, eu já fui retireiro. Então, eu já criei a vaca, eu falo que eu fui até pecuarista, eu tinha duas vacas. Ah, meu pai também teve. Eu fui horticultor, eu fui agricultor, só que lá nós plantávamos o arroz, plantávamos o feijão, plantávamos a mandioca, ou seja, a única coisa que a gente comprava era sal. O restante a gente sabia fazer de tudo. Só que tudo natural. O leite era natural, a vaca não era violentada por ureia, nem por essa coisa. Então, era leite. Hoje, quando você percebe um leite pasteurizado, que ele vai a não sei quantos graus, abaixo de zero e não sei quantos acima, mata mais de 60% das vidas úteis ao corpo que estava presente naquele leite. E depois, a gente quer que ele dura um tanto mais. aí nós colocamos soda cálcica, colocamos formal, colocamos mais não sei o que e ainda criamos uma embalagem revestida com alumínio para perturbá-lo um pouquinho mais e aí queremos dizer que aquilo é leite. O corpo não aceita aquilo. Então, até um X ele se permite perturbar. A partir de um X ele fala chega, desse mais do mesmo aí eu não aguento mais. E se não mudarmos a alimentação, às vezes a pessoa doerce e pode até desencarnar. Então, a gente vê hoje os enlatados, os embutidos com tantos conservantes, com tantos venenos e a gente não tem o cuidado da oração, do evangelho no lar que poderiam nos tornar imunes mesmo estando perturbadinhos os alimentos. A gente não tem esse cuidado de higienização mental, emocional, uma boa leitura, uma boa música na hora da alimentação e acabamos trazendo do jeito que viera. e a maioria você sabe que criam esses alimentos ou esses aparentes alimentos com a intenção de nos viciar, desde o refrigerante, o sorvete, qualquer situação, não na intenção de nos alimentar. Se a gente não tiver o cuidado de saber da fonte de onde está vindo o alimento e ter uma postura na confecção, na hora do repasto em si, nós vamos apenas estar repetindo o automatismo e gerando doenças a partir da alimentação que se escolhe, não só do que se come, mas do que se lê. Uma leitura perturbadora gera enfermidade, uma música perturbadora gera enfermidade, falar da vida alheia gera enfermidade. Então tem uma infinidade de situações que antes não fazíamos com a inocente que tínhamos lá na roça ou nas cidades ainda pequenas. Hoje a maldade, porque nós evoluímos um tanto mais avançado, no evangelho fala corrompido, mas a palavra é transformado. Então agora temos sensações e para manter essas sensações alimentadas, por exemplo, eu te ofendo, você revida. Eu crio uma emoção baseada na ofensa e no revide. Aí a sua energia do revide já não atende mais porque essa emoção proliferou e multiplicou-se grandiosamente. Eu tenho que ofender o vizinho, ofenda o primo, ofenda para ter o energia, para manter aquilo. Infelizmente, a veneranda na obra nosso lara fala isso. Você pode, no seu íntimo, criar ideias de bem ou de mal, só que uma vez criando, você será obrigado pela lei superior a manter e nutrir a sua criação. E uma ideia negativa dá origem à semelhança de porquinhos da índios, a infinitas ideias semelhantes. E Emmanuel fala, você tem duas escolhas, ou você dá extinção a isso ou prolongamento. Então você nutre esse povo ou para com essa criação e muda o seu processo. No caso, por exemplo, tinha um médico que eu conheci há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, um querido, já é desencarnado, ele dizia assim, o homem é o único animal que mama a vida inteira. Porque o animal, ele toma o leite ali, mama quando nasce e depois ele não não toma mais leite. Nenhum animal. mas o homem acha que tem que continuar mamando até o final da vida tomando leite. Ele falava, e o leite ele gera no organismo uma série de inconvenientes, inchaço, parará, parará, porque o nosso organismo identifica ao entrar aquele leite identifica como invasor, inimigos, porque ele tem ali muitas substâncias que o nosso corpo não aceita. Então, eles vão atacar e aí a gente vai criando intolerâncias, não sei o que, independente de qual leite seja, se é um leite pasteurizado ou não, ou um leite natural. Dentro da sua visão isso procede? Em parte. eu tenho um amigo que ele desenvolveu uma úlcera nervosa e o organismo dele não aceitava nada, somente o leite. E ele viveu 40 anos somente com leite. E um outro jovem chamado Mahatma Gandhi ele viveu com o leite de uma cabra após fazer a renúncia para seguir o Cristo. E você sabe que ele não adoecia através do leite. Agora, ao mesmo tempo, sabemos que o leite é o de mais difícil digestão. Agora, depende de como eu me comporto. Emmanuel narra em caminho verdade e vida que tudo que entra em meu organismo se transforma à semelhança do que sou. Você sabe que o leite materno é o melhor alimento do mundo. O número um, não sabe? Mas ele pode ser o pior alimento do mundo, o mais tóxico se a mãe estiver descompensada. Com certeza. Então, hoje o leite e seus derivados dependendo da qualificação desse leite e da postura da hora que eu vou usar isto, pode se tornar um elemento agressivo. Eu falo de experiência própria, porque eu ordenhei a vaca assim que ela ganhou o bezerro. E quando você tira o leite e ele sangrando, você sabe que sai com a cor de sangue, ele coagula e vira como se fosse pedaço de carne. Então, o leite em sentido profundo é carne. Então, se você come a carne e não faz mal, o leite é a mesma carne, só tem uma coloração diferente. Porque Buda, conforme a obra de Masaharu Taniguchi na Seit Noye, nossos irmãos de doutrina, que é semelhante às ideias da Seit Noye com as nossas, ele achava que era não comer nada vivo que se iluminava. Então, não cortou cabelo, não cortava barba, não tomava banho, não comia nada vivo e achava que isso ia iluminar. E ele percebeu que não era isso e um dia foi tomar água no rio e resolveu, após ver um barqueiro que estava ensinando alguém a tocar, dentro do barco tinha alguém ensinando alguém a tocar. Ele falou, olha, se você esticar muito, a corda arrebenta. Se você soltar, afrouxar, não toca. E ele viu que estava arrebentando porque ele estava indo por um extremo. Então, ele resolveu lavar o rosto e começaram a se banhar. E quando ele fez isso, os seus parceiros o abandonou. E já que ele fez esse gesto, uma jovem sacerdotisa ofertou-lhe um prato de arroz cozido com leite de vaca. e ele pensou, leite é um ser vivo. O arroz também um ser vivo que morreu. Então, ele quis recuar. Ela entrou no psiquismo dele e mostrou toda a cadeia alimentar. Falou, a vaca não matou o capim. Ele escolheu vivificar a vaca. E você não está roubando o leite do bezerro. Ela produziu por amor ao seu cuidador um pouco a mais. e aí ela aceitou. E ainda duvidou um pouco. Falou, se isso que ela está dizendo é verdade, essa tigelinha que está o arroz e o leite vai rodar contra a corredeira. Então, ao invés de rodar no circo do rio, teria que voltar rio acima. E a tigelinha voltou rio acima. Então, é verdade. A partir daí, voltou para casa e eu falo, tomou banho, fez o cabelo, cheirosinho, reassumiu a família e agora, meditando, trabalhando as suas pendências íntimas, agora ele se enominou. Olha só, que bacana, que bacana. E a pessoa, quando, por exemplo, ela desenvolve uma doença autoimune, um câncer, porque o que acontece? Se nossas emoções, elas, quando negativas, quando sofridas, somatizam na alma, em algum momento, vai desopilar no corpo e um órgão, um outro, vai ser afetado, que esteja em estado de fragilidade. Porém, quando é um câncer, muitas pessoas dizem assim, é porque você tem muita mágoa, muito ressentimento, outro diz, ah, porque é a agressividade que faz isso, ah, você é uma pessoa que se sente muito culpada. Cada um dá um foco e a pessoa que diz que tem um câncer, ela já está discriminada, porque, tipo assim, eu não tenho nada disso, eu não tenho mágoa, não tenho nada, mas aquela pessoa se magoou muito. Isso procede? Ou o câncer é algo muito mais complexo e de uma outra forma nenhuma complexidade até? Conforme colocamos aqui no capítulo 9 com Ramatiz e outros autores, em especial com ele, o câncer começa a ser criado desde o uso que fazemos inadequados dos elementais na origem do próprio pensamento dos fluidos. se eu governar esse povo com emoção violenta, com pensamento em desalinho, perturbadinho, ou seja, o menor movimento que eu colocar para criar alguma coisa usando essa energia, eu começo a perturbar os elementos. Conforme André Luiz em Mecanismo da Medianidade, eu perturbo esses íons psíquicos que vai gerar essa causa. Então, desde uma emoção violenta ou desgovernada, um pensamento em desalinho, mas também tristezas, desilusões, ressentimentos, mágoas, quer dizer, é um conjunto de fatores, é um bacilo psíquico, ele não é algo físico. Eu posso tirar todas as partes que ele afeta no corpo, mas jamais acontecerá a cura com a quimioterapia, com a radioterapia, com cirurgias, nós tiramos ou aliviamos o efeito, mas permanece na minha própria, no cerne da minha própria alma. Então, a ignorância é a geradora de todas as enfermidades, na realidade. Quando eu tenho uma noção da alimentação, do que trago para dentro do meu psiquismo, porque uma música perturbadora pode criar processos cancerígenos. Só que uma música enobrecedora, como a quinta sinfonia de Beethoven, dizima células cancerígenas. Como a nona sinfonia, nos auxilia na cura de todas as doenças, assim como o bolero de Rafael, as quatro estações de Vivaldi, ou seja, a música é vibração e tudo é vibração. Então, quando eu trago algo vibracionalmente superior, eu começo a desmontar o esquema. Então, o câncer é um ambiente tóxico internamente, de tristezas, de desenganos, etc., como eu disse. Mas é também o resultado de uma alimentação tóxica de fora para dentro. O que ouvimos, o que lemos, o que comemos, etc. Então, não é só algo interno da pessoa magoada, ressentida, isso não. É algo que vem de fora para dentro também. Muito interessante. Quer dizer, e para a pessoa fazer esse processo de cura quando ela tem uma doença dessa monta? Se você tivesse hoje um sistema imunológico 100% fortalecido, ser duplamente fortalecido. Então, você tem uma capacidade defensiva X, então aumenta em 100%, duas vezes. A ciência médica, principalmente na área militar, fez um experimento e descobriu que a alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes. E eles fizeram esse experimento tentando achar um antídoto quanto o mais terrível vírus que era o Antrax. E esses sentimentos somados detonam o Antrax de primeira, que é um vírus usado na guerra química. Então, quando nós percebemos que esses bacilos psíquicos visitados agora pela alegria, pela esperança, pela gratidão, não tem vez. Eles são dizimados na forma e reintegrados em uma outra situação. e ao mesmo tempo esse ambiente alcalino de dentro para fora e agora também alcalino de fora para dentro com a alimentação realmente de origem nobre, onde nós vamos deixar para fora os micro-ondas, as ondas radiativas dos celulares na hora da alimentação e vamos priorizar alimentos fresquinhos, vitalizadores de boa qualidade, não quantidade que não depende de quantidade porque você pode comer um único alimento porque tudo está em tudo segundo Kardec. Madre Teresa, conforme nós sabemos com o nosso irmão Divaldo, uma xícara de água por semana é o que ela necessitava de algo físico, só que ela amava incondicionalmente todos os seres. O amor é o alimento da alma. Quando alimentamos de amor, todo o resto é reconstruído porque o amor constrói todas as coisas, nutre todas as coisas e etc. Agora, tomando um outro caminho, no caso, vamos falar de nascimento, de gravidez, enfim, no caso, quando uma pessoa faz uma fertilização em vidro, em que momento o espírito se liga a esse embrião? Vamos começar pelo trivial normal, que você sabe que é mais ou menos de 200 a 500 milhões de espermatozoides são disparados e a gente tem a maneira de falar que o primeiro que chega é o que entra. Não, entra quem tem a chave. Segundo André Luiz, foi mapeado, foi mapeado, eles vão ser disparados, mas só um entrará. Os demais formam a coroa em torno do óvulo, é fecundado e vai servir de alimento, vão ser incorporados naquela realidade. Então, a soma de muitos. Então, cada espermatozoide de 200 a 500 milhões já tem um espírito para cada um e cada óvulo, se for mais de um, também. Então, agora, o espírito que vai encarnar no corpo a partir da fecundação da atividade desse óvulo, para que haja multiplicação em duas, quatro, oito, doze, etc. Agora, liga-se a consciência que vai coordenar realmente essa criação. Mas, conforme o doutor Deepak Chopra e Bezerra de Menezes Miramês, quando os pais começam a desejar a conceber, o espírito encarnante já vem para o seu psiquismo e com os pensamentos dos pais, com os sentimentos, palavras e atitudes, ele vai construindo o seu universo perispiritual e nós engravidamos perispiritualmente primeiro, conforme está na obra de André Luiz Missionários da Luz. A partir dali, quando acontece a fecundação do óvulo físico, agora acontece ali. Se for a fecundação in vitro, deu as condições necessárias, um esperma com o óvulo, o espírito já sabe que aquilo vai acontecer e ele já está ali só esperando acontecer a junção dos dois para que ele se ligue e o processo é semelhante. Que bacana. Olha só, tinha muito mais coisas para a gente falar. A gente precisava de um dia inteiro de entrevista. Ah, mas chegou o final. Infelizmente, que peninha. Sebastião, deixa uma frase de esperança para aquele que busca a sua cura. Tudo é possível aquele que crê e ama. Buda tinha uma receitinha e pode tê-la até hoje. Se você quiser construir qualquer realidade na sua vida, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. E junto a isso, Sai Baba finaliza. Pense na verdade, sinta o que está pensando, fale o que está sentindo e viva o que está falando. Você tornará o rei da construção de uma nova vida. Que coisa linda. Realmente, olha, foi deliciosa essa conversa, esse bate-papo que tivemos, porque na verdade é uma verdadeira escola da vida, é um aprendizado. Ouvir você faz bem. Obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada. E chegamos ao final de mais um Plenitude. E para isso, deixamos aqui um coração cheio de amor, cheio de alegria e buscamos junto de você o que você tem melhor dentro de você para que você externe isso para aqueles que lhe rodeiam. Então, aqui na nossa despedida, deixamos para você uma semana cheia de amor, claro, com um beijinho. Cor de rosa. Muita paz. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.